Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, mais um vídeo com muito frio aqui em Seattle. Hoje amanheceu fazendo menos 7 graus e olha aqui. Tá muito frio, tá muito frio. Cobre o nariz, Tati. Esse casal aqui é bom, né? 100%. O Alan tinha um, quando você fechava, ficava com a cara de um tubarão aqui. Fecha, fecha ele inteiro pra mostrar. Olha lá. Mas é que eu vou fechar, senão vai pegar meu cabelo. Então, e aí nós viemos aqui passear na Target. E só passear mesmo, quero ver se tem coisinhas bonitinhas de Natal pra mostrar pra vocês. A Target, pra quem não conhece, é um supermercado, tipo Walmart. Só que é mais focado em... O Walmart tem muita parte eletrônica e tudo mais. A Target é mais focada em presentes, roupas, decoração. Então tem muita coisa bonita por aqui. E tá muito frio, meu nariz já tá congelando, né? Do carro até o mercado. Mas lá dentro já não é tão frio, então dá pra aproveitar bastante. Vou mostrar um pouquinho de tudo que eu achar bonitinho aqui dentro da Target. Vamos lá conhecer? Como eu falei, aqui tem muita roupa. Na verdade, assim, eu não conheço muito o Walmart. Não vou muito no Walmart, porque o Walmart não é perto da minha casa. Então eu acabo não indo muito. Mas aqui na Target a gente vem bastante. A gente compra bastante roupa aqui que tem coisas bonitinhas. Aqui tem coisas bonitinhas. Aqui acho que é o departamento infantil. É, aqui é o infantil. Deixa eu mostrar. Tem as roupinhas de festa, né? Agora pro Natal. Deixa eu mostrar quanta coisa bonitinha tem por aqui. Olha aqui, ó. Acessórios. Olha que bonitinhos. Olha que bonitinhos os vestidos de festa, gente. Todo cheio de brilho. Olha aqui uma sainha. Esse outro, olha. Todo cheio de brilho. É que é pra criança, tá, gente? Por isso que, ó. Esse aqui, ó. Trinta dólares. Olha esse que bonito. Né? Com a sainha de tule. Vamos ver quanto que é esse aqui. Esse aqui é vinte dólares. Olha essa aqui. Que bonitinho. Se as meninas fossem criancinhas ainda, posso que elas iam adorar vestidinhos assim, ó. Esse aqui tá saindo por trinta dólares. Olha esse aqui de lãzinha. Assim, pra criança, você põe esse aqui só se você for mais ficar fora de casa. Porque senão fica muito quente, ó. É vinte dólares. Porque a gente sabe que quando eles estão dentro de casa, fica só correndo, brincando. Então, não dá pra pôr. Acho que não é conveniente. É mais fácil pôr as roupas de alcinha. Mas é muito lindo esses vestidinhos aqui. Olha o azul, que lindo. Olha o detalhe aqui, né? Todo. Esse é de tricôzinho mesmo. Olha aqui esse outro modelo aqui. É mais fresquinho, com a manguinha assim, furadinha, né? Muito bonitinhos, né? Os vestidos, ó. E aqui tem muita coisa de decoração. Muita tranqueira também, né? Mas olha que linda essas canecas, gente. Todas coloridas, olha. Com as letras. Lindas, não? E aí eles põem as coisas assim, pra combinar. Olha, um cobertorzinho. Os caderninhos também, olha. Mas vocês sabem que eu já tenho muito caderno, né, gente? Mas só tô mostrando pra vocês. Ó, esse caderninho aqui sai cinco dólares. Esses copos e essas canecas também estão saindo cinco dólares. Ó, aqui já é canequinha térmica também, ó. Com caludinho. Muito lindas essas canecas. E outra coisa que eu já falei pra vocês, que tem muito aqui nos Estados Unidos, são os cartões, né? Cartões de datas comemorativas. E tem de tudo, olha. Aqui tá pra aniversário de criança, aniversário de menino, aniversário de menina. Ó, aqui é tudo de aniversário. E tem os cartões de Natal, né? Que é o que a gente mais usa no Brasil, que é cartãozinho de Natal. Deixa eu mostrar alguns modelinhos pra vocês, bem de pertinho. Que é tudo tão bonitinho. Olha esse aqui. Nossa, eu achei muito lindo esse daqui, ó. É tudo assim, em relevinho, tá vendo, ó? Uma arvorezinha, um bichinho. E esse aqui, vamos ver quanto está. Não sei quanto que tá, gente. R$ 9,95? Será que é isso? Só tem um preço aqui, ó. Esse vai focar. Mas tem um preço aqui, R$ 9,95. Bem caros, por isso mesmo, né? Olha outro aqui, que lindo. Esse tá R$ 8,95. É como se fosse manual esses daqui, né? Vamos ver. Esse pacotinho aqui, mais simples, ó. Esse aqui vem em oito cartões. E custa R$ 8,00. Então, R$ 1,00 cada cartão. E o pessoal compra, viu? São lindos, né? Mas é muito caro, né? Olha esse que lindo aqui. Esse é R$ 9,95 também. Gente, não achei que era tão caro esses cartões de Natal. E esses daqui, então? Que são todos... Esse é R$ 5,00. Porque é de um papel mais simples, ó. Olha esse aqui, ó. Que bonitinho. Happy Holidays. R$ 9,50. Gente, é bem caro, né? Cartãozinho de Natal. Olha esse, que lindo. Vocês estão conseguindo ver direito? Porque tem o plástico, né? Esse é R$ 8,95. Mas tá lindo isso, né? E vai, olha, gente. Olha quantos. Aqui é tudo de Natal, de Ano Novo, né? E aí tem assim, ó. Tá vendo, ó. De Natal pra mãe, né? De Natal pra esposa. Tem vários... Vários temas. Mas são lindos, né? Olha esse aqui de tecido, gente. Olha. Tecido bordado. R$ 10,50 esse daqui. Interessante, né, gente? Como que é uma tradição, né? Que a gente não tem no Brasil. E é que eles têm tanto e compram tanto. E dão cartão pra todo mundo. Bem legal, né? Tem tudo quanto é preço, né? E aqui na Target também, eles têm esse departamento aqui, ó. Que vende coisas da Magnolia. Que faz aquele programa que ela reforma a casa. Ele reforma a casa e ela decora. E tem muita coisa bonita aqui também. E aí é a assinatura dela, né? Olha quanta coisa bonita aqui. Quanta coisa bonita eu? Olha, tem as flores. E assim, a decoração dela é tudo assim mais de... É rústica, neutra, assim, sabe? Ela tem muita coisa bonita mesmo, olha. Olha esse vaso aqui pra colocar planta artificial. Olha esses daqui que lindo. Mas olha o preço, gente, olha. R$ 15,00 é só esse galho aqui. O vaso nem tem ideia de quanto que é. Mas são bonitos, né? Olha, tá vendo? É tudo assim bem... É farmhouse, né? Que eles chamam, né? Olha que bonito. Sempre tem uma musiquinha de Natal, né, gente? Hoje tá dando pra gravar porque a música tá bem baixinha, mas tá tocando. Olha, esse aqui quebrou, gente, olha. Bastante arranjo de flores. Olha, aqui são os perfumes, né? Pra você colocar na casa. Aquele difusor, se você colocar o palitinho. Bastante coisa. Olha, esse aqui de pôr as... Olha, R$ 15,00 esse aqui. Olha. Olha, que bonitos. Olha, pra pôr os potes, né? Pra pôr açúcar, farinha, biscoitos. Olha esse, que lindo. E eles são o que fecham, né? Olha. Olha que bonitinho esse aqui. R$ 2,99. Olha que lindo. Olha. 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 Olha a bandejinha. Nossa, gente, a gente fica passeando por aqui, né? Olha esse aqui de bolo, que linda. Eu queria um assim, mas... Eu acho essas tampas de vidro muito delicadas pra eu ter lá em casa. Mas tá bonito esse, hein? Ó, essa aqui que é a magnólia, ó. Não sei se vocês conhecem o programa dela, tá vendo? Muita coisa bonita, né? Esse aqui já é um de bolo menorzinho. Olha essa bandeja pra pôr na... Se tem uma mesa comprida assim, tá? Aí põe tudo decoração. Muita coisa bonita. Mas, como eu já falei pra vocês, eu tô no momento de destralhar a minha casa. Então, eu não tô comprando nada. Pelo final de ano, não tô comprando mais nada. Comprei uma outra coisinha de decoração de Natal, mas não tô comprando mais nada, não, viu, gente? Porque eu quero primeiro dar uma destralhada boa e aí depois definir como que eu quero decorar, o que que eu quero fazer na minha casa. Porque, de fato, tem muita coisa bonita. E aí a gente se empolga e compra uma coisa ou outra, mas se você não compra pensando num todo, às vezes você compra coisas que não combinam, sabe? Depois você não tem onde que usar. Enfim. Mas olha, só coisa bonita, né? Olha essas cestas de palhas que tem aqui. Lindas, né? Isso aqui é tudo assim, né? Tem que definir, né? O que que você vai fazer? Aí você compra um negócio desse e aí depois você compra uma outra coisa que não tem nada a ver e aí vai sobrando coisa em casa, né? Que é o que aconteceu quando eu mudei pra cá. Como a gente ia comprar tudo, a gente comprava uma coisa, comprava outra, depois quando você vê uma coisa não combinava com a outra, uma coisa substituía a outra, ia sobrando. Então, agora não. Primeiro eu quero destralhar minha casa lá e depois eu, quem sabe, ano que vem eu começo a decorar. Agora uma coisa que eu preciso comprar esse ano, esse ano não, né? É isso aqui. Eu quero comprar uma caixa dessas de plástico que é pra guardar a verde natal e essa outra aqui que é pra guardar a guirlanda, tá vendo? Porque eu sempre tô embrulhando, colocando nos negócios e a caixa de papelão que eu uso do natal já tá toda detonada. Então, esse ano quando acabar o natal, quando for desmontar a árvore, eu quero comprar uma dessas caixas aqui. E tem que ser das grandes, porque é bem grande meu... Minha árvore de natal é bem grande, né? Aí eu acho que vai ficar legal. Vai ficar bem organizada a árvore de natal na garagem, não vai pegar poeira, não vai estragar, sabe? Porque senão a gente acaba estragando as coisas, né? E tem também as meias de natal, né, gente? Pra pendurar nas lareiras. Mas, gente, 15 dólares. Sinceramente, eu acabei não comprando. Eu ia comprar esse ano. Elas são bonitas, né? Essas aqui são tudo de tricô, tá vendo? A vermelha. Ainda tem com a letra aqui, ó. Porque aí você tem que ficar procurando, né? A sua letra. Mas 15 dólares, gente. Ah, sei lá. Acho que eu tô numa fase muquirana da minha vida, sabe? Acho que é porque eu parei de trabalhar. Quem sabe, né? Se o YouTube começar a me pagar um salário, eu começo a gastar um pouco mais de dinheiro. Tem galinha também, é muito comum. O pessoal compra pra dar pras crianças, ó. Às vezes pendura na árvore, né? Por exemplo, essas daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Essas daqui, ó. É de balinha, né? Então, cada uma é embrulhada, assim, de plastiquinho. E o pessoal pendura nas árvores, sabe? Aí depois, no Natal, a criança pode pegar e chupar os pirulitos. E também sempre tem os doces, né? Tudo assim, com embalagenzinha de Natal. Aqui é tudo pra dar de presente, né? Ah, esses bombons são maravilhosos, gente. Esses aqui são muito bons. Acho que aqui é uma parte de liquidação. Ó, isso aqui é aquelas bombas de banheira, né? Olha esse, gente. Olha o tamanho da barra de Twix. Tem 18 pacotes de grandes, assim, ó. De Twix. É pra quem é fissurado, né? Ah, e tem também, ó, Reese's. Tem esse outro aqui. As casinhas, né? Essa aqui também, né? A gente vê bastante o pessoal montando essas casinhas aqui, decorando. Ai, que bonitinho esse aqui, ó. Ao invés de ser uma casinha, é uma barraquinha. Os marshmallow, pra pôr na fogueira. Nossa, muita tranqueira. E olha isso, gente. Nem passou o Natal. E a próxima data comemorativa é o... O Valentine's Day, né? E aí é tudo assim, cor de rosa, vermelhinho, decoração, ó. E eles já estão vendendo aqui. Olha, esse aqui é pra pôr panela. Olha, coisinha de cozinha. Joguinho, né? Que eles chamam de tic-tac, que é o jogo da velha. Tá vendo? Tudo já. Temas de decoração de Natal. É incrível, né, gente? Nem acabou uma data. E eles já estão fazendo a decoração das próximas, ó. Mas é que acho que é pra pôr chazinho. Nem sei porque que é. É isso, gente. Estamos saindo da Target. Olha lá. Tá muito frio aqui fora. Lá dentro tá gostoso, mas aqui fora tá muito frio. Esse aqui que tá um bem gelado. Larisca vermelha na hora. Sim, não tinha muita coisa legal, assim. Queria gravar mais coisa bonitinha de Natal, mas tava meio já desfalcada a loja. Acho que esse fim de ano eles já deram férias pros funcionários. E é o que tem, tem. O é o que tem. O que não tem, não tem. Azar o seu. Achei bem desfalcada, assim. Não tinha muita coisa bonitona, assim, pra mostrar. Mas também, assim, foi um passeio rápido, né, gente? Não fiquei muito tempo lá dentro, não. Foi só... Mas, assim, em termos de Natal, já não tinha muita coisa. As prateleiras estavam bem vazias, assim. Ó o corvinho ali, gente. Em cima do poste ali, ó. Sempre tem um gritando por aqui, né? Verão, inverno, sempre tem um por aqui. Mas esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Quase fui atropelado pelo caminhão agora, né? Porque eu tô de touca, não enxergo nada quando eu olho assim, ó. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar um like. E se você for novo ou nova por aqui, se inscreva aqui no meu canal. Beleza? Que eu vou... Que eu tenho bastante vídeos pra compartilhar com vocês aqui. Mostrando um pouquinho da minha vida aqui nos Estados Unidos. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.